O que aconteceu com a Americanas? Parte 2. A gente estava falando na parte 1 que a gente teve uma situação onde houve divergências de lançamento. 20 bilhões estava sendo lançado na conta fornecedores, quando na verdade isso era uma dívida financeira. Então a gente deixa de ter uma dívida operacional grande para ter uma dívida financeira grande. E isso atrapalha muito os indicadores financeiros da empresa, deixando ela insustentável, inviável economicamente. Isso é muito preocupante para os investidores. Então vai quebrar a Americanas? Não vai quebrar. E aí, porque isso é uma questão de lançamento contábil. A gente não está falando que ela está precisando de dinheiro, ela está devendo mais do que deveria. Não é isso. A questão é que ela dizia que ela tinha uma dívida operacional, que não é ruim. Isso aqui é o que ela falava que tinha? Isso. Então isso aqui é a situação que estava lançada no balanço da Americanas, situação errada. Isso é o que deveria ser, né? Que a gente, na verdade, está pegando e recolocando esses 20 bilhões de uma dívida operacional para uma dívida financeira. E isso é mais preocupante para os investidores, porque quando a gente faz alguns indicadores que envolvem dívidas financeiras, ela estava sempre com resultados surpreendentes, sendo que, na verdade, isso não correspondia à realidade. Ela vê a explicação contenta, volta na parte 1. Isso aí. E agora? Agora eu vou fazer como que vai ficar o balanço da Americanas depois do aporte de 2 bilhões de dólares que eles estão dizendo que vão fazer. Ainda não se sabe se o valor é esse, se realmente vai ser necessário fazer, mas vamos pressupor que vai ser, né? E que seja suficiente. Isso. O que que muda, né? O que que vai mudar? 2 bilhões e jogar na empresa. Então, assim, gente, até agora, aqui a gente só mudou as coisas de caixinha. A gente não tirou, não pôs nada. Aqueles 20 bilhões, eles já estavam contabilizados, só que só estavam na caixinha errada. A gente recolocou ele na caixinha certa, ok? Só que agora a gente tá falando o seguinte, a gente vai precisar de pôr mais uma grana aí. Então, isso aqui vai mudar um pouco, né? Vamos voltar lá com as nossas nomenclaturas. Ativo financeiro é tudo que a empresa tem de disponibilidade de dinheiro, caixa, banco. Pode ir, toca o barco. Ativo operacional, clientes, estoque, passivo financeiro são as dívidas financeiras junto com o banco, passivo operacional, fornecedores e outras dívidas que ela tem pra pagar. E o PL? E o PL, que é o patrimônio líquido da empresa. Quando se fala de aumento de capital, a gente fala de aumento de PL, aumento de capital próprio da empresa. significa que ela vai pegar esses 2 bi de dólar, né? Que tão dizendo que vai ser, né? E vai injetar aqui. Então, aqui cresceria essa barrinha aqui, né? Isso, então a gente vai subir essa barrinha aqui. Ok. E se a gente sobe o passivo, a gente tem que subir o ativo, né? Porque as coisas, elas são, né? Ativo igual passivo. Ativo igual passivo. Outra aula, Isabel, né? Então, a gente vai ter que vir pra cá, né? Esses outros dois que não mudam, né? Isso. Aqui a gente não mexe, né? Então, aqui a gente não mexe. É um passivo operacional que tá valendo. Continua a mesma coisa. Passivo financeiro, ok. Aqui não muda. Se subir o quê? Então, se a gente aumentou o PL aqui, a gente vai pegar esse dinheiro e colocar ele no caixa, né? Pra que a gente possa ter indicadores financeiros mais saudáveis. Aqui a gente consegue ver que os financeiros, os ativos financeiros da empresa conseguem honrar com os passivos financeiros dela. Ela consegue, né? Ter um saldo de tesouraria, que é justamente essa diferença entre o que ela tem versus o que ela deve de dívida financeira, igual ao próximo de zero, ok? E esses dois aqui se mantêm. Isso aqui também se mantém, né? Então, a ativa operacional da empresa continua o mesmo, né? Uhum. E... Isso. É, algo próximo disso, né? Então, ela vai sair dessa situação aqui, que é uma situação pior, situação que leva à insolvência, coloca grana aqui, cresce o PL, naturalmente cresce o ativo e as coisas se pagam. Exato. E aí, naturalmente, como a situação dessa empresa aqui, ela é pior do que essa, o valuation dessa é menor. Por isso que vocês viram a ação dela caindo. Porque essa empresa aqui tem um valuation menor do que essa. Só o simples fato de mudar. Quando eu injeto grana, eu diluo os sócios. E aí, quem tem a ação da empresa, que perdeu aqui... É, aqui a questão é o seguinte, estoque, ele é... Esse lado de cá do balanço, são todas as coisas que financiam a minha operação. Toda a operação da Americanas tá aqui, entre receber de cliente, entre ter estoque, vender estoque, armazenar estoque, tá tudo aqui. Aí, o que acontece? Quando o meu fornecedor financia o meu estoque, isso é muito bom. Quando o meu... Que é essa situação aqui, ó. O fornecedor tá financiando o estoque. Quando o meu PL financia o estoque, isso também é muito bom, porque isso vem de lucros, de capital próprio, não tem juros envolvidos. Então, isso aqui é muito bom, que é o que tá acontecendo. Na verdade, esse é o melhor de todos, né? É. É o que vai acontecer aqui, né? A gente não tem... E aí, vem da situação 3 aqui. Uma parte do capital de giro próprio da empresa financiando a operação. O pior de todos é quando isso acontece, né? Quando a gente tem um parceiro financeiro financiando a minha operação. Porque isso pode fazer com que a empresa tenha dívidas financeiras que vão sendo cada vez mais difíceis de serem pagas, caso a operação tenha algum tipo de problema. Então, no mundo que a gente tá vivendo agora, que é tão incerto, né? Ter dívidas financeiras não é recomendado. Eu achei a contabilidade não servia pra nada, hein? Então, isso aqui tem um valor melhor do que esse. E esse aqui é o intermediário, digamos assim. É, aqui a gente vai... Melhor situação... Na verdade, esse aqui tem um valor melhor, né? Situação número 1 aqui, que... Né? A cuidado com a mais rápida. Isso aí. Se tivesse no Conte, a Americanas sabia disso. Saberia disso. Bem melhor, bem mais rápido. Isso aí. Eu sou Fernanda Rocha, sou ciôno no Conte e sou também contadora e pós-graduada em controladoria. É isso. E valorize a sua contabilidade. Valeu!